Alô mãe. Mãe, tô aqui lembrando de você. Tô aqui colhendo cereja. Aqui meu balde. Mas não tem muita cereja não. Cadê? Dá pra mostrar? Não tem muita cereja não. Porque eu tô comendo mais do que... Tô comendo mais do que colhendo. Ó. Mas, ai que delícia. Mãe. Essa plantação de cereja aqui, ó. Tá vendo todas as árvores? É... Cereja orgânica. Hum. Derrete na boca. Ó meu dente, não tá. Hum. Derrete na boca. Oh não, isso aqui dá ruim. Então, ai. As de cima são mais gostosas. Então, o meu balde tá assim. O do Gary já tá cheio. Porque ele não é muito fã. Então, eu colhi uma e comi duas. Eu colhi uma. E comi duas. Na mídia de você, mãe. Quando você vem aqui, vindo na época de cereja, que é julho. Vou trazer você aqui. Hum. Minha mãe, eu vou pescar fish. Vou pescar salmão. Vou mostrar a ouvida pro meu pai depois. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, tchau. Obrigado.